Criámos a app Mais Lusíadas para tornar a sua experiência ainda melhor nos nossos hospitais e clínicas. Faça a gestão da saúde de toda a família, em qualquer altura, de forma gratuita e segura. Comece por descarregar a app ou acede através do portal Mais Lusíadas e, após validar os seus dados, acede à sua conta. Na app Mais Lusíadas, encontrará todas as funcionalidades que irão tornar a sua experiência ainda melhor. Pode marcar as suas consultas e exames para o dia, hora e unidade de Lusíadas que lhe for mais conveniente. Podendo também optar por agendar uma videoconsulta com os nossos especialistas, a partir de sua casa, com toda a tranquilidade e segurança. Assim como gerir as marcações e o historial clínico da sua família. Se necessitar de recorrer a um atendimento urgente, a app Mais Lusíadas permite-lhe consultar os tempos de espera das unidades mais próximas. Pode ainda usar a app Mais Lusíadas para fazer o check-in antes de uma consulta, ao chegar à unidade, recebendo a indicação da sua senha e do consultório, sem necessidade de passar pela recepção. E, no final, efetue o pagamento no seu telemóvel, ao mesmo tempo que marca a próxima consulta, em qualquer lugar. Descarregue já a nova app Mais Lusíadas, onde encontrará estas funcionalidades e muitas outras, para que possa simplificar a gestão da sua saúde e a dos seus. Na Lusíadas Saúde, procuramos sempre cuidar melhor de si e da sua família. Lusíadas. Sabemos cuidar.